E aí Cambuídeo YouTube, tranquilo? Cara, são 8 horas da manhã do sábado Eu tô indo me encontrar com a galera Pra gente ir lá no Alabama No museu de moto Então vem comigo aí acompanhar essa aventura São quase 2 horas de viagem E vou tentar mostrar um pouquinho aí do Alabama No museu lá, que é no circuito de Barba Eu sempre fui lá, mas nunca fui no museu Sempre fui no circuito, né? Porque toda vez que eu ia lá, era só pra corrida Então, dessa vez eu tô indo pra ir no museu Então, pô, eu fui marcado pra 8 horas Já são 8 e 7, tô atrasado 7 minutos Mas são 10 minutinhos daqui pra o ponto de encontro Tá, toma espera 10 minutinhos aí Espero, né? Que eles esperem Então, bora lá Poxa, que sinal pra demorar, velho Eu não vou filmar o percurso todo Porque É muito complicado, é muito longe, velho Eu só tô com duas baterias da Prisma Rapaz, tava um calor danado, velho De repente, choveu ontem À tarde Aí, à noite feita, um frio E agora tá um friozinho, bicho Tá armando o consulso pra chuva de novo De verdade, tá churiscando um pouquinho Rapaz, não deu tempo de eu preparar outro capacete Pra usar, pra viajar Porque esse capacete que eu uso aqui é pra dentro da cidade Ele tem uma aba aqui na minha frente Como se fosse um chapéu, um conérito Ele é o Explorer, então Ele pega muita turbulência e corta muito vento legal, não Como se fosse um capacete de Cross Autocross Entra muito ar também Então Se inscreva no canal. E é o que está preparando com sua chuva. Chegar lá onde a gente vai encontrar eu vou dar uma olhada no radar. E é o que está preparando com sua chuva. E é o que está preparando com sua chuva. E é o que está preparando com sua chuva. E é o que está preparando com sua chuva. E é o que está preparando com sua chuva. E é o que está preparando com sua chuva. E é o que está preparando com sua chuva. E é o que está preparando com sua chuva. E é o que está preparando com sua chuva. E é o que está preparando com sua chuva. E é o que está preparando com sua chuva. E é o que está preparando com sua chuva. E é o que está preparando com sua chuva. E é o que está preparando com sua chuva. E é o que está preparando com sua chuva. E é o que está preparando com sua chuva. E é o que está preparando com sua chuva. o caminhão de entrega o bicho está andando o fio o caminhão de entrega 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 A gente não trabalha Explica uma coisa rapidinho pra vocês aqui Todo sinal à direita é permitido entrar à direita independente se ele está fechado ou não Mas esse aqui tem uma placa ali dizendo que diz que só com ele aberto é que você pode entrar Aí você tem que ficar parado nele Vamos ver se tem gente aí né bicho Tu tá indo pra lá? Tão indo pro Alabama já? Tão indo pro Alabama? É Mas marcou aqui de 8 horas e disse que ia dar um tempinho Você não vai não? Pô, mas cadê Saulo pessoal? A galera já desceu aí Já? Então vou seguindo vocês Quem que falou que ia vir? Como é? Quem que falou que ia vir? Saulo, o Nude, um monte de gente, pô, disse que vinha Não, 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 eu já desceu aqui, tá galera Então bora, bora descer Bom galera, a gente vai dar uma parada ali Depois eu filmo o resto, valeu, aquele abraço Tchau 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 Tchau